Não, não, aí a Kenga, não, a moça foi e mesmo comigo lá, ela tentou apertar até o teu negócio. Aí levou, eu ia tacar nela, mas eu fiquei com medo de ser processada. Eu pensei que isso ia tacar nela errado. Não, eu ia tacar na cortina, aí eu fiquei com medo de bater na cortina e bater nela. Isso é muito mais legal. Aí depois eu pensei em tacar bem no meio, pensei que fiquei com medo de acertar a TV. E acabei tacando na mesa, que foi muito mais legal, porque ele fez, tem, 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 tem. E o Igor ficou? Todo mundo ficou paralisado. É o corte do pirulito. É.